Bora lá mamãe, tá preparada pro desafio? Eu já nasci pronta meu filho, quem acertar a trave vai poder pedir o que quiser né? Isso mesmo, e não vale reclamar do que eu vou pedir hein, pode começar. Beleza então, se eu acertar você vai lavar o banheiro durante um mês. Misericórdia, tomara que ela erre. Vai vendo. Passou pertinho, deu sorte hein. Sorte é pouco, minha vez, se eu acertar a senhora vai ter que me dar um álbum da copa e várias figurinhas hein. Nossa, que ligeiro hein, mas tá beleza, vai lá. Oh, tá ligado né mamãe, pega esse hein. Sim, meu Deus do céu, que linda meu filho mamãe, caraca, se não senta esse, a galerinha que estiver vendo esse vídeo vai deixar muitos likes e bastante emoji de bola hein. Olha mamãe, toma seca, pelo amor de Deus, vai. Essa é pra vocês galera. Sim, galera, deixa muitos likes e bastante emoji de bola. Ai sim mamãe, galerinha, deixa muitos likes pro próximo desafio. Mandou bem mamãe. Bora lá meninos, preparados pra perder? Ah mamãe, é melhor vocês desistirem pra não passar vergonha hein. Não mesmo, posso Samuca? Demorou mamãe, vai passar nada aqui. Pega ele mamãe, faz um golaço. Deixa comigo minha filha. Sim, receba, eu disse aqui quem mandei as meninas. Toma. Caraca Samuca, que frango véi, agora eu tenho que marcar um gol pra empatar, né? Só nos seus sonhos meu filho, eu confio na minha goleira. Vem com tudo Bielzinho. Samuca, aprende aí como é que se faz. Ah, vai lá então quero ver. Toma Biel. Valeu, posso chutar maninha? Tá esperando o que meu querido, vem. Fechou, vai. Tô vendo, parabéns meninas, merecido. É, merecido mesmo. Deixa o like galerinha, mas tem revanche. Ai, sai de perto de mim, por favor. Eu toquei garoto, eu não vou fazer nada. Ah tá, se você não fosse não estaria correndo atrás de mim. Socorro, socorro. Tô que correr, eu te quero. Misericórdia, misericórdia. Vem comigo. Ufa, acho que ele foi embora. Hora de partir, garoto. Vem comigo, não vai doer mais. Não, 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 não. Sai de perto de mim. Não, não. Não, não. Ai, filho do céu, que dito é esse? É o monstro, mamãe. É o monstro. Ele tá querendo me pegar. Oh, meu amor, calma. Tá tudo bem, foi só um pesadelo. Ai, meu Deus do céu, isso foi muito real. E aí, galerinha, vocês também já tiveram um pesadelo? Deixa o coração e comenta como é que foi. Ai, eu tô com medo de dormir de novo. Oh, meu Deus do céu. Justo hoje que tem apresentação na escola das crianças, o carro inventa de quebrar. E aí, mamãe, o papai já conseguiu consertar o carro? Ainda não, meu filho. E justo hoje que a gente já tá bem atrasado. Ah, não. Hoje é um dia super especial na escola. Espera aí que eu mesmo vou consertar esse carro. Pô, gente, meu filho, como assim? O que é que você vai fazer? Espera aí, mamãe. Vamos ver se os tutoriais realmente funcionam. Tá bom então, vai lá. É, pelo jeito vamos ter que cancelar. E aí, papai, qual é o defeito do carro? Eu também não sei não. Já tentei de tudo aqui, mas o carro não funciona. Pode deixar que eu vou dar um jeito. Com licença. Pô, gente, meu filho, o que é que você tá fazendo? O que eu já fiz, vai vendo. Mamãe, dá partida no motor aí. Beleza. Eita, nossa. Como é que funcionou mesmo? Caraca, rapaz. Como é que funcionou mesmo? Como é que você fez isso? Vendo tutoriais, meu pai. Agora vamos correr pra escola porque a apresentação já vai começar. Bora. Ah, depois eu vou cheirar mexendo então, hein. Vamos correr pra onde eu. Rapaz, que top. Bora lá, mamãe. Tá preparada pro desafio? Eu já nasci pronta, meu filho. Quem acertar a trave vai poder pedir o que quiser, né? Isso mesmo. E não vale reclamar do que eu vou pedir, hein. Pode começar. Beleza, então. Se eu acertar, você vai lavar o banheiro durante um mês. Misericórdia, tomara que ela erre. Vai vendo. Passou pertinho. Deu sorte, hein. Sorte é pouco. Minha vez, se eu acertar, a senhora vai ter que me dar um álbum da copa e várias figurinhas, hein. Nossa, que ligeiro, hein. Mas tá beleza, vai lá. Tá ligado, né, mamãe? Pega esse, hein. Meu Deus do céu, que chute lindo, meu filho, mamãe. Caraca, cega. Se não cita esse, a galerinha que estiver vendo esse vídeo vai deixar muitos likes e bastante emoji de bola, hein. Olha, mamãe, toma certo. Pelo amor de Deus, vai. Essa é pra vocês, galerinha. Se não cita esse, a galerinha, deixa muitos likes e bastante emoji de bola. Ai, sim, mamãe. Galerinha, deixa muitos likes pro próximo desafio. Mandou bem, mamãe. Bora lá, meninos. Preparados pra perder? Ah, mamãe, é melhor vocês desistirem pra não passar vergonha, hein. Não mesmo. Posso, Samuca? Demorou, mamãe. Vai passar nada aqui. Pega ele, mamãe. Faz um golaço. Deixa comigo, minha filha. Sim, receba. Eu disse aqui quem mandou as meninas. Toma. Caraca, Samuca, que frango, véi. Agora eu tenho que marcar um gol pra empatar, né? Só nos seus sonhos, meu filho. Eu confio na minha goleira. Vem com tudo, Bielzinho. Samuca, aprende aí como é que se faz. Ah, vai lá, hein. Então quero ver. Toma, Biel. Valeu. Posso chutar, maninha? Tá esperando o quê, meu querido? Vem. Fechou. Vai. Ah, não. Tô vendo. Parabéns, meninas. Merecido. É, merecido mesmo. Deixa o like, galerinha. Vai ter revanche. Ai, sai de perto de mim, por favor. Não, tá aqui, garoto. Eu não vou fazer nada. Ah, tá. Se você não fosse, não estaria correndo atrás de mim. Socorro, socorro. Tô aqui, porra. Eu te peço. Misericórdia, misericórdia. Vem comigo. Ufa, acho que ele foi embora. Vem, da vida. Ah, hora de partir, garoto. Vem comigo. Não vai doer mais. Não, não. Sente perto de mim. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Meu filho do céu, que dito é esse? O monstro, mamãe. O monstro. Ele tá querendo me pegar. Ô, meu amor, calma. Tá tudo bem. Foi só um pesadelo. Ai, meu Deus do céu. Isso foi muito real. E aí, galerinha. Vocês também já tiveram um pesadelo? Deixa o coração e comenta como é que foi. Ai, eu tô com medo de dormir de novo. Ô, meu Deus do céu. Justo hoje que tem apresentação na escola, nas crianças, o carro inventa de quebrar. E aí, mamãe? O papai já conseguiu consertar o carro? Ainda não, meu filho. E justo hoje que a gente já tá bem atrasado. Ah, não. Hoje é um dia super especial na escola. Espera aí que eu mesmo vou consertar esse carro. Gente, meu filho, como assim? O que é que você vai fazer? Espera aí, mamãe. Vamos ver se os tutoriais realmente funcionam. Tá bom, então. Vai lá. É. Pelo jeito, vamos ter que cancelar. E aí, papai? Qual é o defeito do carro? Eu também não sei, não. Já tentei de tudo aqui, mas o carro não funciona. Pode deixar que eu vou dar um jeito. Com licença. Pô, gente, meu filho, o que é que você tá fazendo? O que eu já fiz, pai vendo. Mamãe, dá partida no motor aí. Beleza. Eita, nossa. Como é que funcionou mesmo? Caraca, rapaz. Como é que funcionou mesmo? Como é que você fez isso? Vendo tutoriais, meu pai. Agora vamos correr pra escola porque a apresentação já vai começar. Bora. Ah, depois eu vou cheirinho então, hein. Vamos correr pra onde é. Rapaz, que top. Vai só nunca. Meninos, vamos dando uma pausa nesse futebol aí, bora. Ixi, olha lá. Já vai pedir pra gente entrar. E aí, mamãe? A gente começou essa partida agora. É verdade, mamãe. Eu tô de prova. Não quero nem saber. Eu quero todos os três dentro de casa agora pra me ajudar a arrumar toda aquela bagunça. Maninha, você tá com aquela carta? Com certeza, meu irmão. Beleza. Não ousem em fazer isso. Sinto muito, mamãe. Mas a gente vai continuar jogando. Com certeza, vamos. Vou até sair de perto. Mamãe? Filha? Essa é pra senhora. Ah, meu irmão. Agora eu vou ter que arrumar tudo sozinha. Vai poder continuar brincando aí. Ah, meu certo. Essa jogada nunca falha. Tudo bom. Perceba. Bora lá, gente. Todos colocaram o cinto de segurança. Eu já tô colocando, meu irmão. Acelera esse carro aí, hein. Ah, então você prefere com emoção, né? Com certeza. Pode andar no mínimo a duzentos por hora, né não, mãe? Ei, duzentos é muito. Cento e oitenta já tá bom demais, meu filho. Mamãe, a senhora tem certeza de que vai deixar ele levar a gente pra praia? É claro que sim, minha filha. O seu irmão já tirou a habilitação dele, tá? Ah, tá. Não sabia que assistir tutoriais contava como habilitação também. E aí, maninha, você vai mesmo cortar o meu barato, véi? Que história é essa de assistindo tutorial, hein, mocinho? Ué, a senhora não sabia? Mostra sua carteira de motorista pra mamãe, maninha. Ah, mano, que mancada, véi. Tá aqui, mamãe. Deixa eu ver isso daqui. Ah, mas você só pode tá de brincadeira, né? Aí, ó. Pode andar quinhentos por hora agora, meu filho. Com uma habilitação dessa, você vai pra qualquer lugar. É o quê? Bora que vai. Se segura então, minha gente. Bate o praia. Papai, papai. Eita, meu filho. O que foi que aconteceu, meu amor? Eu fui chutar a bola e sem querer eu chutei o chão. Eita, essa deve ter doído. Vai tá de boa. Quantos pés você tem? Ué, dois, né, papai? Eita, meu queridão. Joga com o outro, né? Tem razão, papai. Valeu, hein? Tem razão, nada. Ficou doido o homem. O pé do menino tá quase caindo. Aguenta firme, meu amor. A mamãe já tá chamando a ambulância e os bombeiros pra te socorrer. Oxi, como assim, mamãe? Olha isso. Só machucou um pouquinho de nada. Pouquinho nada? Olha o tanto de sangue que tá saindo disso. Misericórdia. A gente vai pro hospital agora. Alô, presidente? Presidente? Oxi. Você precisou de uma urgência aqui. Misericórdia, mamãe. Que exagero. É, meu filho? Tem hora que as mães exageram até demais, hein? Deixa eu continuar lendo meus zonazinhos até que eu ganha mais, viu? Ih, ó lá. O Corinthians já ganhou. Só falta pedir pra me internar também lá, né? Papai, o senhor teria um real pra me arrumar, por favor? Ô, gente. E pra que que tu quer esse monte de dinheiro? Eu preciso comprar cartolina pra fazer um trabalho da escola. Ora, se vira. Vai trabalhar que tu já tá bem grandinha, viu, menina? Ai, nossa, tá bom. Sobe, papai. Arruma cinco conto pra minha E, na moral. Tem não. Pede pra sua mãe. Ah, eu já pedi e ela disse que não. Pois agora você tem dois não. O meu e o dela. Ah, nossa, que raiva. Que raiva, meu. Ai, a coroa. Me empresta a sua carteira aí, vai. Oxi, tá na mão, meu filho. Vai comprar o quê pra nós, né? Ah, mano. Tô com vontade de comer umas pizzas, umas besteiras, tá ligado? Vai querer uma? Ah, pode ser de mussarela pra mim que já tá ótimo, meu filho. Fechou, meu parça. Ó, eu vou comprar uma pás de pizza pra vossa. Ah, puxa, meu filho. Ei, galerinha, vocês também gostam de pizza? Deixa o coração e comenta qual a sua roupa é direto. Valeu. Tô pronto, papai. Já posso descer o tobogã? Mas é claro que sim, meu filho. Vai com tudo, rapaz. Vai com tudo, nada. Ficou doido, homem. O menino nem sabe nadar. Ah, vê, mamãe. Claro que eu já sei. Quem a senhora acha que ensinou os peixes a nadar? Ah lá, vai me dizer que foi você. Claro que não, né, mamãe. Foi Deus. Mas tá de boa. Eu já tô preparada. Mulher, fica de boa. O menino já perdeu medo. Você vai ver. Ai, tá bom. Mas se você se afogar, pode esquecer que tem uma mãe. Então eu não vou te esquecer nunca, mamãe. Lá vou eu. Isso aí, meu filho. Deixa igual a bala. Olha lá, olha lá, olha lá. Misericórdia. Abaixa essa mão, menino. Muito top. Tá vendo aí? O menino parece um peixe. Este é meu garoto. Vai dar, tá afogando. Aí eu falei. Uau, muito top. Galerinha, se vocês também gostam de piscina, deixa muitos likes e curafes vermelhos. Valeu. Querem de novo. Eu preciso dar uma melhorada nisso. Meninos. Nossa, a mamãe mandou vocês dois entrarem agora. Mas já, o carro dos churros nem passou ainda, velho. Mania, eu já vou. Mas antes, me dá esse copo descartável aí, na moral, vai. Oxi, mas pra que você quer isso, dois? Só me dá que vocês já vão saber. Ai, tá bom então. Toma. Ah, não creio. Vai me dizer que você vai fazer o que eu tô pensando. Olha, eu não sei o que você tá pensando. Mas que isso daqui é top? Sem sombras de dúvida, meu querido. Vai, termina logo. Já tô curiosa também. Mano, agora você foi longe demais, Biel. Muito top isso, mano. Depois dessa, vou levar até as gatinhas pra passear. Tá pronto, meus irmãos? Ô, gente, o que foi que você fez? Não entendi. Vou te mostrar agora. Mandou bem, Biel. Galerinha, deixa muitos likes e bastante emoji de bicicleta. Valeu. Já quero dar rolê. Ei, vocês três, presta atenção aqui. Eita, deu ruim. Eu não sei o que é, mas não fui eu. O que foi que aconteceu, mamãe? Hoje cedo, um de vocês fez uma coisa que me deixou muito orgulhosa. Sério, mamãe? Acho que eu já sei o que é. Conta pra gente, por favor. Claro. Foi assim. Nossa, que vontade de tomar um da Amoni. Por favor, não pegar o meu. Nossa, é o último. Mas não é justo eu pegar uma coisa que não é minha. Vou deixar guardadinho aqui. Ai, ai. É seu, minha irmã? Olha. Gostei da sua atitude, meu filho. E aí, galerinha, vocês concordam que eu devo dar um presente pra ele? Se sim, deixa muitos likes e bastante emoji de presente, por favor. Tá de parabéns. Já sei o que eu vou comprar. Ah, chegou, né, bonito? Oi, mamãe. Por que a senhora tá com esse chinelo na mão? Você já vai saber aonde é que você foi assim que saiu da escola e não veio direto pra casa. Mas, gente, eu fui fazer um trabalho de escola na casa do Tony. Eu avisei pra senhora ontem à noite. Casa do Tony? Eu não me lembro disso, não. Eu vou ligar pra mãe dele pra saber se isso é verdade. Pode ligar, a senhora vai ver. Espera aí. Oxe. Mãe do Biel me ligando? Alô? Mãe do Biel? É você mesma? Oi, mãe do Tony. Sou eu mesma. Tô ligando pra saber se o meu filho tava na sua casa fazendo um trabalho de escola, sabe? Ah, sim. Ele estava aqui. Por sinal, se comportou super bem, viu? Ai, eu tô vendo. Amém pelo ótimo filho que a senhora tem. Ai, sério? Nossa, mãe do Tony. Muito obrigada, viu? Desculpa o incômodo. Ah, por nada. Quando ele quiser aparecer, pode vir. Pode deixar, viu? Beijos. Beijos. Tchau. E aí, mamãe, a senhora acredita em mim agora? Agora sim. E tô super orgulhosa em saber que você se comportou na casa do Tony. Vai ganhar um prêmio por conta disso, meu filho. Ih, pai, eu amo ganhar prêmios. Ai, eu sou um bom filho, né? Papai, pensa rápido. Um avião tinha 302 tijolos, um caiu. Quanto sobraram? Oxe, tijolo no avião? Isso, papai. Responde aí. Essa brincadeira é muito top. Você vai ver. Certo. Tinha 302, caiu um. Chobou 301. Beleza. Agora, como faz pra colocar um elefante dentro de uma geladeira? Ô, gente, mas aí é impossível, né? É simples, papai. Abra a geladeira, coloca o elefante e pronto. Isso mesmo. E pra colocar uma girafa dentro da geladeira, como faz? Ah, não, peraí. A girafa tem um pescoço enorme. É impossível ela entrar dentro da geladeira. Abra a geladeira, tira o elefante e coloca a girafa. Não, creio. Pega essa. Um leão deu uma festa na floresta e chamou todos os animais. Menos um. Qual? É, o bispreguiça. Não, a girafa, porque ela tava dentro da geladeira. É, faz sentido. Agora essa. Um menino atravessou um rio de jacarés e não foi mordido. Como ele conseguiu? Ah, passando por cima dele. Não, ele conseguiu porque os jacarés estavam na festa. Só que quando saiu do rio, ele morreu. Por quê? Morreu? Ah, deve ser porque ele perdeu as forças, né? Não, foi porque o tijolo que caiu do avião acertou em cheio a cabeça dele. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Entendi. Essa foi boa, essa foi boa. Oh, meu Deus do céu. Justo hoje que tem apresentação na escola, nas crianças, o carro inventa de quebrar. E aí, mamãe? O papai já conseguiu consertar o carro? Ainda não, meu filho. E justo hoje que a gente já tá bem atrasado. Ah, não. Hoje é um dia super especial na escola. Espera aí que eu mesmo vou consertar esse carro. Pô, gente, meu filho, como assim? O que é que você vai fazer? Espera aí, mamãe. Vamos ver se os tutoriais realmente funcionam. Tá bom então, vai lá. É, pelo jeito vamos ter que cancelar. E aí, papai, qual é o defeito do carro? Eu também não sei não. Já tentei de tudo aqui, mas o carro não funciona. Pode deixar que eu vou dar um jeito. Com licença. Pô, gente, meu filho, o que você tá fazendo? O que eu já fiz, vai vendo. Mamãe, dá partida no motor aí. Beleza. Eita, nossa, não é que funcionou mesmo? Caraca, rapaz. Não é que funcionou mesmo? Como é que você fez isso? Vendo tutoriais, meu pai. Agora vamos correr pra escola porque a apresentação já vai começar. Bora. Ah, depois eu vou cheirinho então, hein? Vamos correr pra eu então. Rapaz, que top. Bora lá, minha gente. Quem aí tá com fome? Eu estou, papai. E muita. E eu também estou. Minha barriga chica tá roncando, papai. E eu já quero saber qual é o prato do dia. Afinal de contas, foram quase três horas pra fazer um almoço. Gente, meu amor, demorei porque o almoço de hoje é muito mais do que especial. Então conta aí pra gente, papai, o que foi que o senhor preparou? É uma comida que todo mundo, ou quase todo mundo, ama comer. Ah, então só pode ser lasanha. Com certeza é. Mostra aí. Mostra logo essa comida, homem. Desenrola. Agora mesmo, meu amor. Mas, ó, eu demorei porque eu tava caprichando. Esse prato foi muito difícil de fazer. Espero que todos gostem. Tcharam! Ô, gente, papai. Miojo? E ele ainda tá cru? É impressão minha. Ô, meu Deus do céu. Nem o miojo esse homem sabe fazer. Poxa, papai. Vamos entrar, crianças. Eu vou preparar o almoço. Ó, gente, o que foi que eu fiz de errado? A maioria das pessoas gostam de miojo, tá? Gente, pelo amor de Deus. Algum de vocês sabe onde é que a mamãe está? Eita, que desespero é esse, meu irmão? É um caso de vida ou morte. Você sabe onde ela tá? Vixe, pior que eu não sei não, hein? Se eu não me engano, ela tá lá em cima, maninho. Lavando as roupas. Lavando roupa? Tô ferrado. Valeu, maninha. Espera aí. O que foi que aconteceu? Se eu sobreviver, eu conto pra vocês depois. Fui. Tá bom. Caracas, pelo jeito ele aprontou e feio, hein? É, parece mesmo. Eu preciso correr. Eu preciso correr. Ai, quanta roupa. Ô, gente, que papel é esse aqui? Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Pera aí que eu vou ver o que tá escrito. Tô quase lá. Tô quase lá. Minha princesa. Você aceita namorar comigo? Ai, não. Eita, nossa. Pelo jeito ela já viu. Galerinha, me ajudem. Sabe me dizer se a minha mamãe chegou a ler a minha cartinha? Sim ou não? Deixa o coração e comenta aí, por favor. Ai, não, minha mãe. Ah, mas eu vou querer mais detalhes dessa cartinha. Ah, vou.